Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Funcionário e cliente do MC Donalds brigam em frente a outros clientes. Uma cena em comum aconteceu em uma das milhares de lojas do MC Donalds espalhadas pelo mundo. Uma funcionária e uma cliente brigaram em uma das unidades da rede chocando a todos os outros clientes que consumiam no local. O incidente aconteceu em Nevada, nos Estados Unidos. A briga começou depois que supostamente a cliente estava usando incorretamente a máquina de refrigerantes da unidade. Que assim como no Brasil, está oferecendo refis da bebida para quem comprar um de seus produtos por meia hora. Mas diferente do que acontece no nosso país, nos eu aos clientes a que se servem, igual ao que acontece na rede Burger King aqui no Brasil. A confusão se iniciou no momento em que a consumidora começou a encher um copo d'água com o refrigerante e a funcionária desligou a máquina para impedi-la. A partir desse momento as duas começaram a discutir e a cliente jogou um copo na colaboradora da loja que foi e começou a bater nela. A cliente chegou a usar uma bandeja de alumínio para se defender, porém a funcionária nem sentiu o golpe e continuou a agressão sobre ela. Depois disso uma puxa o cabelo da outra e a joga sobre uma das mesas do local, antes que outros funcionários conseguissem intervir e separar as duas. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.